A prática do uso da pipa, não só como diversão, mas como esporte, ela é muito difundida, não só no Brasil, como em vários países do mundo. O problema é o uso do Serol, que é uma linha cortante, um produto artesanal, com cola de madeira, e o uso da linha chilena, que é um material ainda quatro vezes mais cortante, que pode ocasionar lesões muito graves e fatais. De acordo com a Associação Brasileira de Motociclistas, nós temos no Brasil em torno de 500 casos por ano, desses, 50% dos casos são mais graves e 25% fatais. Então, não é proibir usar pipa, mas o Serol sim, o Serol tem que ser proibido, o Serol mata e não pode ser utilizado. E a conscientização principal é que as pessoas acham que é uma brincadeira inocente, se for numa praia, num ginásio, não teria problema. Mas essa pipa, quando ela é cortada, o vento leva para distantes locais, como rodovias, como avenidas, que podem ocasionar lesões a muita distância. Legenda por Sônia Ruberti